Há milhares de anos antes do aparecimento do homem como conhecemos, havia o Senhor Papai de Noel. Uma macaca com cara de bicha barbuda que fazia brinquedos vagabundos inúteis com ossos de dinossauros e sobras de comida. E atirava em criaturas parecidas com chimpanzés com mãos cagadas de cocô, um bando de pederastas com mãos peludas. E esses supostos brinquedos eram enterrados como bruxas e cagavam neles. E eram jogados em predadores que eram acordados pelos gritos insuportáveis dos mais novos. Foi um Natal de merda aquele ano, porque teve gente que morreu pra Bebel.